Você sabia que nós somos a soma das cinco pessoas mais próximas de nós? Por isso é tão importante nos conectarmos com pessoas que elevam a nossa vibração, que somam com a nossa vida, que ficam felizes pelas nossas conquistas. Assim eu aplico a lei dos três Is nas minhas amizades. Amizades inteiras, intensas e íntegras. Então faça uma análise de quem são as pessoas mais próximas de você e se elas estão dentro dessa intenção. Se não, comece a evolução e comece por você.